Com a jornalista Alessandra Gomes Traficante no Rio ganhou o direito de não ter nenhuma abaixo no seu contingente de criminosos É que o soldado do tráfico ganhou passe livre para barbarizar a cidade do Rio de Janeiro O Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria do Estado e Departamento Geral de Ações Socioeducativas Alegando medida para resolver o problema de superlotação nas casas de internação de menores infratores Garantiram que os traficantes e chefes de facções não sofrerão nenhuma baixa em seu contingente de bandidos É que a partir de agora, os menores infratores, peças importantes no mundo da bandidagem para os líderes de facções Receberão pontos de acordo com os delitos que cometerem E a soma de seus crimes determinarão se eles serão ou não apreendidos Para você entender melhor, na prática vai funcionar assim Aqueles trombadinhas que agem em bando barbarizando os trabalhadores, idosos, estudantes Nas ruas puxando o cordão do pescoço, roubando bolsa e ameaçando com faca, pistola e até fuzil Para roubar celular, não irão mais ser recolhidos para as casas de recuperação Segundo essas entidades, esse tipo de crime equivale apenas a 10 pontos Numa tabela que vai até 50 E não é suficiente para que eles sejam apreendidos Talvez você esteja se perguntando Mas então, o que é que vai acontecer com eles? Nada Depois de roubarem tua bolsa, puxarem o teu cordão Eles simplesmente vão correr um pouquinho mais à frente para esperar a próxima vítima No pior estilo, quanto mais melhor Esses soldados do crime terão que pontuar muito para que sofram algum tipo de repreensão No resumo da tragédia, enquanto eles roubarem, traficarem, sequestrarem sem matar Acredite se quiser, a liberdade está garantida Governo confirma sua incompetência administrativa para a nossa segurança E está aí, ó Traficante trombadinha de menor vai ficar na rua Indignado com essa situação? Leia tudo o que está acontecendo aqui no seu jornal Nação Brasil Obrigado! Obrigado!